Vai! Oh, ok, meu Deus! Meu Deus! Corre tudo a bola! Não, um! Aí, Gugu aí, Gugu aí, Gugu! Oh, puta que pô! Não, meu Deus, não é isso! Vai lá mesmo! Passa a pera! Vai, cara! Vai, caralho! É, chora! Madinho, vem! Ó! Tá machucado! Vai, caralho! Vai, caralho! Vai, caralho! Muito bem!